Chips, 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 chips tu A ilis, illis pandit A ilis hat tu Chips, chips, chip p'troa Bolo de grana no bolso Cansei de sopa de ouso Soco no bico sivel de alvoroço To voando né Correndo no certo né Mandado volta de ré Malote na porta do Santa Fé Chips, chips de lalá De cabelo verde quero ver pegar Só tentar corte com grana e maldade firma Fica forte só pra amaciar Aquela mina lá morava na rua e tinha que ripar Eu fiz da fé meu escudo e minha arma Caneto mais uma pra vida mudava Quero parte, quero parrídio ou não Quero luxo, quero acesso, quero cofre dos babão Quero melhor dessa vida 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 Tinha duas opção na mão Rua nunca foi mamão Trabalhei por mim e pelo irmão A meta foi ter condição, tô na construção No toque da nave, da própria vida Eleva o autoestima, através da rima Rua pro mundo, capa de revista Vem Grammy, vem catch, passo, passo É alguém de lá, onde no rasante encosta Cola, vai gama na gente Gosta, sobra que chava Rua, eu uso o toço do vento No espaço, sou classic Na vera, solta esse beat De XT, segura forte, que eu tô 220 Quero parche, quero parche, quero parche Quero luxo, quero acesso, quero cofre dos babão Quero melhor dessa vida Quero melhor dessa vida Quero melhor dessa vida Ai, 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 ai Quero melhor dessa vida 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 Vai tomar no botão É, Lucão, se enche, fio O cara fala que vai pegar Mas enquanto eles tão falam Nós tá fazendo, certo? Quero melhor dessa vida Menos buchiche e mais dinheiro Dá licença Tchau 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 Tchau